Esse quadro, quando ele foi criado, quando eu pensei todo dia de jogo produzir o como vai jogar, era o como eu escalaria, mas acabou mudando. Era pra gente debater taticamente, equipe, a gente comentar como o time vai se comportar em relação a questões técnicas e táticas dentro de campo, né? Só que hoje eu acho que é um dia especial. Hoje a gente pode falar sobre questões táticas, sobre questões técnicas e vamos falar, mas sobre questões comportamentais. Porque quando o Atlético entrar em campo, nove e meia da noite pra enfrentar o Flamengo, ele vai estar entrando em campo pra um dos jogos mais difíceis da Arena da Baixada. Esse Flamengo é um time forte, esse Flamengo é um time de muitas soluções, esse Flamengo é um time de muitas individualidades. Só que pra muitos clubes, isso poderia ser uma barreira, isso poderia ser um impeditivo, isso poderia ser uma dificuldade. Dificuldade naturalmente vai ser, mas pro Atlético é combustível, pro Atlético e sua gente é motivação. Pro Atlético e pra sua torcida é mais um confronto, mais uma oportunidade de mostrar pro futebol brasileiro e pro futebol sul-americano que o trabalho que é feito no clube atlético paranaense, que a instituição clube atlético paranaense, ela não chegou pra fazer uma graça e daqui a pouco sumir. Ela não chegou pra fazer uma graça e daqui a pouco não tá mais presente nessa zona de protagonismo que o Atlético vem frequentando temporada. depois mais, depois mais, depois mais, depois mais, em 2018, parecia que seria só um título de sul-americana. Em 2019 veio o título da Copa do Brasil, aí em 2020 já teve a queda. Aí a galera que seca o Atlético, a galera que vê o Atlético nessa posição, ele se sente desconfortável porque antes era quase que uma zona protegida pra outros clubes, ela ficou até feliz, mas 2021 mais título, 2022 semi de Libertadores, G6 de Campeonato Brasileiro com várias rodadas no G4, com possibilidade ainda de voltar pra esse G4, quem sabe em algum momento brigar pelo título e ter essa oportunidade de estar na semifinal da Copa do Brasil. E eu acho que cada confronto desse, como vai ser os confrontos contra o Palmeiras na Libertadores, como foram os confrontos contra a Libertadores, estudiantes, são situações pra o Atlético se autoafirmar. Pra o Atlético bater no peito e falar, cheguei de verdade. Pra o Atlético bater no peito e falar, não vão me tirar daqui. E pra isso, o Atlético vai contar com 35 mil torcedores, fazendo da Arena da Baixada, um estádio de Copa do Mundo, um verdadeiro caldeirão que os principais estádios sul-americanos, que eram conhecidos por serem esses caldeirões, eles teriam inveja. La Bombonera, Monumental. Eu vou mandar um salve pra Evolução Pisos e United Gym, e também pra KTO, mas eu vou continuar falando sobre isso. Porque quando o Atlético entrar em campo, o Thiago Heleno vai precisar lembrar de tudo que ele passou pra chegar até aqui. de 2016 até 2022. O Pedro Henrique, ele vai precisar olhar pro Thiago Heleno e se inspirar. Abner e Kelvin vão precisar mostrar todo o potencial. Matheus Chilipe também, uma grata surpresa na temporada. O Bento vai olhar lá pro outro lado e vai ver o Santos. Mas o momento ele é tão bom, o momento ele é tão favorável pro Atlético, que a gente tem certeza que um dos maiores ídolos da história do clube, ele não supera a nossa grande revelação pro gol. Fernandinho, cara. Fernandinho voltou pra jogar esse tipo de jogo. Voltou pra estar ali presente e ajudando o Atlético em títulos que ele não conseguiu ganhar na primeira passagem, mas volta pra ganhar esses títulos. Terange, um cara que cada vez flerta mais com a idolatria no clube. E eu não tenho a menor dúvida que vai ser esse ídolo. Escolare, campeão mundial, se reencontra no Atlético, encontra a motivação no Atlético. Então, assim, é pelo clube. Primeiro de tudo, é pelo clube. Mas tem várias histórias ali dentro desse elenco que uma classificação como essa, ela engrandece ainda mais essas histórias. Ela faz com que essas histórias sejam ainda mais fortes, sejam ainda mais sólidas, sejam ainda mais verdadeiras. E o torcedor do clube Atlético Paranense, ele quer viver a história do clube. E cada uma dessas histórias que vão estar em campo. Beleza? Agora vamos falar de futebol, porque tava até esperando a Munique Vila apostar a escalação e ela trouxe que provavelmente o Atlético vai entrar com três zagueiros. Acho um baita acerto. A gente já mostrou no vídeo do Thiago Heleno como fica essa estrutura pra defender, sabe? O Thiago Heleno, ele fica na sobra, controlando profundidade pra qualquer tipo de infiltração, pra qualquer tipo de escapada dos jogadores do Flamengo. E o zagueiro pela direita, Pedro Henrique, o zagueiro pela esquerda, que deve ser o Matheus Felipe, eles ficam nos atacantes, em Pedro e Gabigol. E a partir do momento que você vê Pedro e Gabigol se sobressaindo desses dois nomes, você ainda tem a cobertura do Thiago Heleno, que vai ser muito importante pra evitar que o Arrascaeta fique sozinho. Porque na teoria, a gente imaginar, o Arrascaeta vai ficar ali no meio campo, vai ser muito um jogador marcado pelo Hugo Moura, não? O de Arrascaeta é um cara que entra muito na área, o de Arrascaeta é um cara que troca muito de posição ali com os atacantes. Então vai ser mais um homem pro nosso trio de zagueiro ficar extremamente atento. Sabe? E Thiago Heleno, Pedro Henrique e Matheus Felipe tem a missão da bola aérea também. Que essa bola aérea, ela precisa ser muito bem controlada. A gente não pode permitir que aconteça o que aconteceu no Maracanã. O jogo do Maracanã é um aviso. O jogo do Maracanã é um alerta. Não dá pra acontecer o que aconteceu no Maracanã. Os laterais, eles vão ter uma responsabilidade muito grande de parar ali os lados do campo. Kelvin vai estar até numa situação mais tranquila que o Felipe Luiz, ele não avança muito, fica muito mais numa zona de construção. Mas já o Abner vai ter que encarar o Rodinei a todo momento. Vai ter dificuldade, vai sofrer. É natural. Esse lado direito do Flamengo, principalmente ali com o Everton Ribeiro, é um lado direito que incomoda muito. Acho que o Fernandinho tem que grudar ali no Everton Ribeiro pra tentar tirar o máximo Everton Ribeiro do jogo. Os grandes jogos do Flamengo recentes contra Corinthians e contra Atlético Mineiro nos mata-mata. O Everton Ribeiro foi o cara que dava ritmo. Então, o Fernandinho grudando ali, o Abner ficando no Rodinei, acho que a gente já consegue uma boa vantagem. Sabe? Do Hugo Moura. Ele vai ter que proteger mais ali o outro lado. Acho que o Hugo Moura ficaria bem ali no confronto direto com o Vidal. Dois jogadores fortes fisicamente. Dois jogadores de posição física. De um embate ali que vai ser até interessante de ver. Se o Hugo Moura levar vantagem contra o Vidal é um grande recado que o Hugo Moura dá pra sequência da temporada. Sabe? O Kelvin vai ser uma válvula de escape interessante. Os passes do Abner e o Kelvin vão ser uma válvula de escape interessante. Porque como o Felipe Luiz não sobe muito, o Kelvin quando recupera essa bola tem mais capacidade de acelerar. A gente tem que fugir dessa pressão pós-perda do Flamengo. É uma pressão pós-perda muito eficiente. Então, essa bola longa do Abner na paralela buscando esse jogador de velocidade no ataque pode ser uma boa solução. O Terence finalmente vai pra jogo. Que bom que a gente vai ver o Terence pra jogo. O Terence é um cara que faz muita diferença e senso de decisão. Capacidade de conectar esse ataque. Capacidade de jogada individual que a gente perdeu muito no jogo dos estudiantes sem o Terence. No Maracanã mesmo, o Terence fez uma jogada individual muito bonita e dá pro Fernandinho finalizar. Acho que quando a gente vê a bola nos poucos momentos que fazem ofensiva do Atlético, Fernandinho e Terence tem que se aproximar ao máximo pra dialogar, fazer o Atlético respirar. Manter essa bola no campo de ataque. E o Terence em alguns momentos pode até se mandar como um segundo atacante, deixando a parte mais criativa pro Fernandinho. Fernandinho permite essa movimentação do Terence, né? Aí você mantém os três zagueiros, você avança os alas, deixa Fernandinho e Hugo Moura. Faz uma espécie de 3-4-1-2 atacando. E no ataque você tem o Pablo, que como eu falei, acredito muito que o Pablo vai estar querendo demais no jogo como esse. Jogo que ele completa 200 jogos, se movimentando, tirando ali a zaga do Flamengo de um conforto. Principalmente o Léo Pereira. O Léo Pereira quando ele sai pra caçar ele deixa vários espaços. E acho que a gente pode e deve aproveitar muito esses espaços. E o jogador de velocidade eu tenho muitas dúvidas. Eu gosto muito do Coelho. Eu acho que o Canobio marcando o Felipe Luiz pra tirar a fluidez desse jogo do Flamengo seria muito interessante. Mas algo me diz que é jogo pro Vitinho. O Vitinho conseguiu boas escapadas no jogo de ida. Vitinho tem drible. Vitinho tem finalização. Vitinho tem capacidade de tirar bons coelhos da cartola. pra decidir jogos. O Atlético precisa desse senso de decisão dos seus jogadores. Então são, enfim, vários fatores que a gente observa e a gente entende que o Atlético vai ter dificuldades. Mas que o Atlético também tem muita capacidade pra passar. É no coração. É na ponta da chuteira. É na história de cada um desses jogadores. É na voz de cada um desses torcedores. É na vontade de ser cada dia maior. E crescer, e crescer, e crescer. O Atlético não vai pra campo de brincadeira. O Atlético vai pra campo buscar. E buscar de verdade. Flamengo é adversário difícil? Muito. Mas a gente...